Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estou aqui nesse capim aqui ele é conhecido como capim urucum, aqui na nossa região aí estou aqui tirando a semente dele aqui para poder preparar a semente para plantar nas próximas águas no próximo ano ele está bem, boa semente esse ano que não deu nenhum tipo de inseto nem cigarrinha, nem lagarta até agora, no momento não deu nenhum tipo de inseto você vê que está bem grande desceu bastante aí nosso capim aí aqui é cortado os cachinhos como nós fazemos aí para vocês verem a gente usa o facão para cortar os cachinhos aí a gente vai fazendo os moinhos assim, colocando no saco e a gente põe debaixo de uma árvore para poder ele abafar um pouco depois de três dias a gente bate essa semente aí está tudo soltinho já aí pessoal aí eu vou mostrar o como a gente faz aqui o processo eu faço um tipo um colo aqui que nem a gente põe feijão põe no ombro e vou cortando os cachinhos e colocando aqui é o nosso milho também pessoal tá cheio de boneca já, graças a Deus aí vou mostrar aqui para vocês a semente capim e também os milho como é que está ficando aí toda embunicada aí olha para vocês ver boneca linda aí a terra está bem molhada ainda é mais se derrubar aí que mandar uma chuva aí uma divina misericórdia aí já para se garantir aí para migrenar bem mas eu creio que com uma olhada que está ver que está ela já vinga bem aí é um trecho de mimirante é bom aí para vocês verem ali na frente está o arroz mas o vídeo mesmo é para mostrar o processo aí da tirada aí de semente capim aí vou ali debaixo daqueles pedinho ali onde que eu estou deixando a lona para pôr eles em cima isso aqui é um capim conhecido aí como seto léguas aqui tem um corte dele também ele rama bem um capim bem bom aí e aqui nessa baixada ele pegou bem está bem alto aqui é tipo uma grama as capim é bom para caramba aí aqui está a lona eu ponho aqui nessa sombra nesse pé de ninho aqui de árvore para vocês verem aí está bem bom o capim graças a Deus agora a gente tem que colocar gado nele já eu esperei tirar a semente para adurecer para tirar para depois colocar o gado ver se eu consigo despejar aqui está bem socado aí pessoal a semente está bem madura soltando sozinha a semente vou fazer assim para vocês como que a semente está bem madura aí pessoal essa é de primeira a gente não pode colocar a lona no sol para abafar no sol porque acaba cozinhando a semente e acaba não nascendo bem aí a gente coloca essa lona debaixo da árvore aqui na sombra para ele abafar um pouco para eles para sair bem dos caixinhos aí aí a gente vem faz outro processo aí depois de três dias bate ele aí a semente sai a gente seca depois guarda para para plantar dá para tirar a luta de novo aí está bem alto está dando aqui na na minha barriga quase já está na hora de soltar o gado aí para aproveitar ele está bem verdinho para se alimentar minha casa está logo ali na frente o milho graças a Deus esse ano pegou bem dá para mim colher um pouco de milho aí dá para a gente parar um dia uns dias de ir no mercado que a gente compra durante praticamente o ano todo aí a gente colhe um pouco aí dá para a gente e ajuda um pouco a gente aí então pessoal isso é o vídeo de hoje espero que vocês gostam pedindo aí para vocês se inscrever no nosso canal dá aquela força para a gente aí e compartilha os vídeos aí seus amigos seus familiares e entre lá no canal tem bastante vídeo bom lá dá uma entrada lá vocês que não é inscrito ver se vocês acham alguma coisa bacana legal lá e se inscreve dá uma força para nós e se inscreve Obrigado.